E o carinho na vovó, filho? O que você tá fazendo? O que você vai fazer? Toma conta, vovó, então. O que você está fazendo, Lucas? Socando alho, meu Deus. O que houve? O que houve? Socando alho. Dá um abraço gostoso na vovó. Não. Dá um abraço na vovó, filho. Que negócio tanto de abracinho. Dá, dá bem, dá.